Ô Saldanha, abre essa raiz do Tchê! Tinha uma placa, tudo é pago e não servia E o meu pingo no palanque dava a coxa e cê mordia E o gaiteiro, e o gaiteiro, e o gaiteiro gritava me dá uma canha Quem é o gaiteiro, quem é o gaiteiro? É um bagaceiro que só toca com o Saldanha E dele, pote, dele, gueque, dele, canha Vamos juntando as furias, porque o baile é na campanha E dele, pote, dele, gueque, dele, canha Vamos juntando as furias, porque o baile é no Saldanha E o gaiteiro, e o gaiteiro, e o gaiteiro, e o gaiteiro E o bagualismo, nós chacoalhando a carcaça Tinha um candeiro de cebo, hoje coisa muito escassa Molhando os quartos pelo meio da fumaça E a gente limpando a gola, não borrachando o cachalho Tira uma prenda mais doce, que rapadura não dança E tem uma panela, nem foca no cinto Tá proibido da caramba, gaúchada, vão juntar peito com peito E dançar de caracolada E o gaiteiro, e o gaiteiro, e o gaiteiro gritava verão a canha Quem é o gaiteiro, quem é o gaiteiro? É um bagaceiro que só toca com o Saldanha E dele, pote, dele, gueque, dele, canha Vamos juntando as furias, porque o baile é na campanha E dele, pote, dele, gueque, dele, canha Vamos juntando as furias, porque o baile é no Saldanha Da madrugada na ceia, pro galpão Tomar café com torreto, com putauro afirma o garrão Cada pagueiro que parecia um tição E amanhecia um tortudo no resto do vaneirão Dança de bambu, convidar a freguesia Vem a velha e as comadre, me ajudam todo azulinho Carga e vaneira pro meu povo da campanha E o gaiteiro, toque mais uma que é por conta do Saldanha E o gaiteiro, e o gaiteiro, e o gaiteiro gritava verão a canha Quem é o gaiteiro, quem é o gaiteiro? É um bagaceiro que só toca com o Saldanha E dele, pote, dele, gueque, dele, canha Vamos juntando as furias, porque o baile é na campanha E dele, pote, dele, gueque, dele, canha Vamos juntando as furias, porque o baile é no Saldanha E o baile é familiar, bem no estilo da campanha Oizó, oizó A turi e a bailadeira, cê vem pro fogo rodó Oi Zó, oi Zó, encosta a morena, encosta que tá ficando melhor Oi Zó, oi Zó, a turi e a bailadeira, cê vem pro fogo rodó Oi Zó, oi Zó, encosta a morena, encosta que tá ficando melhor Gaiteiro, velho, se anime, que eu estou pronto pro crime Hoje a noite vem um time da morena das mais dez Vem remolhando as cadeiras, mexendo numa vaneira Hoje a noite tem zoeira e vai ter show de mulher Tem uma vela que vem pra guerra e essa fera que não se doma Essa guerreira vem na poeira, numa vaneira, num balanço da cordiona Oi Zó, oi Zó, a turi e a bailadeira, cê vem pro fogo rodó Oi Zó, oi Zó, encosta a morena, encosta que tá ficando melhor Oi Zó, oi Zó, a turi e a bailadeira, cê vem pro fogo rodó Oi Zó, oi Zó, encosta a morena, encosta que tá ficando melhor Gaiteiro, velho, se anime, que eu estou pronto pro crime Hoje a noite vem um time da morena das mais dez Vem remolhando as cadeiras, mexendo numa vaneira Hoje a noite tem zoeira e vai ter show de mulher Tem uma vela que vem pra guerra e essa fera que não se doma Essa guerreira vem na poeira, numa vaneira, num balanço da cordiona Oi Zó, oi Zó, a turi e a bailadeira, cê vem pro fogo rodó Oi Zó, oi Zó, encosta a morena, encosta que tá ficando melhor Oi Zó, oi Zó, a turi e a bailadeira, cê vem pro fogo rodó Oi Zó, oi Zó, encosta a morena, encosta que tá ficando melhor Este é o meu rio grande, tchê Este é o meu rio grande, tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer Este é o meu rio grande, tchê Este é o meu rio grande, tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer Com seu permisso eu saco o sombreiro Bolei-o a perna e lhe dou-o de casa Sombre o rio grande e digo com orgulho Que eu sou pião desta terra amada E quem nasceu na nossa querência Tem a vivência desta tradição De madrugada quando canta o galo Traz o cavalo e faz o chimarrão De sola a sola o que vier eu faço O velho laço trago desatado É no domingo que eu ardo meu pingo Na casa da prenda que é flor do meu paro Este é o meu rio grande, tchê Este é o meu rio grande, tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer Bombaixa larga, lenço no pescoço Sempre disposto eu ando prevenido Espor em mango pra uma gineteada E uma prateada pra enfrentar o perigo Uma civela que é de prata e ouro Que foi herança do meu velho pai Um tirador de couro de pardo Que transbordado suas iniciais E quando alteia o pavilhão sagrado Eu canto o hino de chapéu na mão Honrando a história do meu bisavô Que morreu pelhando pelo nosso chão Este é o meu rio grande, tchê Este é o meu rio grande, tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer Este é o meu rio grande, tchê Este é o meu rio grande, tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer Este é o meu rio grande, tchê Este é o meu rio grande, tchê O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi, e quero morrer. Eu tenho um cuscoveieiro, batizado Xadai, ganhei do Marcelinho sete facadas, casca grossa do Lamim, a cachorrada da estância, ele que ensinou a latir, dá aulas de cachorrismo, pros que não tem pedigree. Lá no rodeio de cria, atizado da veneta, enquanto eu curo um terneiro, tontei a vaca gambeta, touro metido a gafião, despacha na patacoada, sem apontar o focinho e com as orelhas descascadas. É meu amadrinhador, nos dias que eu gileteio, com ele não tem de maula que não venha pro rodeio. Se me enxergo no sorungo, o Xadai fica esperto, deita embaixo do meu muro, e nem o diabo chega perto. Late, late, Xadai! Late, late, Xadai! A cachorrada da estância, ele que ensinou a latir, late, late, Xadai! Late, 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 Xadai! Depois do serviço grosso, vai sobrar um osso pra ti. E aí na sombra do cavalo, lidando com um gado alçado, nem bem eu armo o meu laço, sai-me fazendo costado. Quando voltemos do campo, num verão de tarde quente, me aparece no galpão, com uma mulita nos dentes. Não dispara dos assombro, ouve tiro e vai de lado, o Marcelice e Noelle avançaram o delegado. Na noite de lua cheia, fica nervoso no quintal, se ajunta com a cachorrada, e se perde no pastizal. Late, 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 Xadai! Late, late, Xadai! A cachorrada da estância, ele que ensinou a latir, late, 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 Xadai! Late, 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 Xadai! Depois do serviço grosso, vai sobrar um osso pra ti. Late, 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 Xadai! Late, late, Xadai! É a cria do Marcelinho, casca grossa do Lami. Late, 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 Xadai! Late, late, Xadai! Dá aulas de cachorrismo, pros que não têm pedigree. Late, 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 Xadai! Reino, late, late, Xadai! Jujo de vida, minha biboca, cheirando as tocas de jagoné. Reino, cão gaúcho, tu não me larga, e eu não te largo, porque eu sou punha de gato. Criado guacho, sobrevivi Grudado em ti, sou um carrapato E me quarteio bandeando ali, dassovando o basto Mas como não, largo bem feito, planta e cavalo Tudo regalo do coração Lugar bem lindo dentro do peito Galpão de pedra, fogão de luxo Minha escordeona, meu, que diri Cantando a ti Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão sagrado Fundo de campo Berro de gado Rincão gaúcho Rincão sagrado Estampa chucra Chapéu tapeado E me quarteio bandeando ali, dassovando o basto Mas como não, largo bem feito, planta e cavalo Tudo regalo do coração Lugar bem lindo dentro do peito Galpão de pedra, fogão de luxo Minha escordeona, meu, que diri Cantando a ti Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão sagrado Fundo de campo Berro de gado Rincão gaúcho Rincão sagrado Estampa chucra Chapéu tapeado Estampa chucra Chapéu tapeado Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão gaúcho Rincão gaúcho Soy un paisano De la raza chamamesera Un indio gaúcho De la patria guaraní Hijo de un padre Montarazzi Misionero Pescando sueños Todos En el rio Aguapei Vivo en la costa En un rancho chico De paja Con mi guainita Mi caballo Unkunumi Con la guitarra Y la acordeona verdulera Siempre cantando Entre alvear y itaquí Y un sapucai Y un sapucai Vai na noite, Pueblera, na estrela que cai E um sapo cai, e um sapo cai A paixão chama mesera que mais hermosa não há Me gusta mucho el canto nochero del grillo Chamame seando la tierra que traigo en mi Canto alegrías, llantos males y dolores Frente a las ruinas de mi sueño guaralí Por eso canto en las noches como el grillo Mi cuna india, este viejo taragüí Soplando coplas, tradiciones y leyendas Junto a Tupán y la Virgen de Itatí E um sapo cai, e um sapo cai Vai na noite, Pueblera E um sapo cai, e um sapo cai E um sapo cai, e um sapo cai E um sapo cai, la pasión chama mesera Que mais hermosa não há E um sapo cai, e um sapo cai Vai na noite, Pueblera E um sapo cai, e um sapo cai La pasión chama mesera Que mais hermosa não há Vai na noite, Pueblera Amém A vida que eu escolhi tem o teu nome E um sonho eu vi no céu do teu olhar Paixão que me acende e me consome Seu sonho não me chame pra acordar Eu não sei o que vai ser de mim Minha vida é sonhar com você Eu vou te esperar até o fim Eu vou te amar Até morrer Não pense duvidar de mim, não pense Não pense duvidar de mim, não pense O amor que vive no meu coração Não é paixão nem ilusão Eu vou te amar eternamente Não pense duvidar de mim, não pense Não pense duvidar de mim, não pense O amor que vive no meu coração Não é paixão nem ilusão Eu vou te amar eternamente A vida que eu escolhi tem o teu nome E um sonho eu vi no céu do teu olhar Paixão que me acende e me consome Seu sonho não me chame pra acordar Eu não sei o que vai ser de mim Minha vida é sonhar com você Eu vou te esperar até o fim Eu vou te amar até morrer Não pense duvidar de mim, não pense Não pense duvidar de mim, não pense O amor que vive no meu coração Não é paixão nem ilusão Eu vou te amar eternamente Não pense duvidar de mim, não pense Não pense duvidar de mim, não pense O amor que vive no meu coração Não é paixão nem ilusão Eu vou te amar eternamente Vi você Chegar sorrindo pra mim Vi você Trazendo este amor sem fim Vi você Chegar sorrindo pra mim Chegar sorrindo pra mim Vi você Trazendo este amor sem fim Hoje Estou aqui pra te falar do meu amor Um sonho lindo onde não existiu Você chegou para mudar a minha vida Hoje Não há no mundo que eu possa comparar Com esse jeito tão neigo de me olhar Seus olhos verdes têm um brilho mais bonito Eu sonhei toda minha vida com você Mas não te vi Só em meu sonho acreditava existir Alguém que um dia me mostrasse amor perfeito Meu amor Estava tão perto e eu não podia ver Abri os olhos então enxerguei você A realidade do meu sonho infinito Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Quero ver-te Junto a mim Olhos verdes Olhos verdes Os mais lindos que eu já vi Eu sonhei toda minha vida com você Mas não te vi Só em meu sonho acreditava existir Alguém que um dia me mostrasse amor perfeito Meu amor Estava tão perto e eu não podia ver Abri os olhos e então enxerguei você A realidade do meu sonho infinito Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Quero ver-te junto a mim Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Olhos verdes Os mais lindos que eu já vi Olhos verdes 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 Rito ao chupro e primitivo que solta o vento se vai Contra a bandeira do recueiro nas barrancas do Uruguai A identidade do povo no eco de um sapo cai Sapo cai Alma acharrua do gaúcho sentinela Faz de um tempo farroupilha no eco de toda a guela Que a querença herdou pra sempre dos que lutaram por ela E agora vai, agora vai Quem traz a terra na guela destra melão sapo cai E agora vai, agora vai Quem traz a terra na guela destra melão sapo cai É um cachorro imaginário que fecha ovelha de encontro Busca a volta do rebanho, depois se aparta dos outros É a madrinha o destino de quem vem tocando potro Sapo cai Alma acharrua do gaúcho sentinela Faz de um tempo farroupilha no grito de toda a guela Que a querença herdou pra sempre dos que lutaram por ela E agora vai, agora vai Quem traz a terra na guela destra melão sapo cai E agora vai, agora vai Quem traz a terra na guela destra melão sapo cai Destra melão sapo cai Destra melão sapo cai Chapéu tapeado na nuca, melena solta e esfiapada Lá se vai o pare grande, a galopito na estrada Dedão enforcando estribo, de língua de fora o ferro Evada chocra por diante e uma mula de sincero Palavélio asqueado ao vento, igual bandeira na tormenta Num bagual loco, alinjeiro, trovejando pelas ventas Lá se vai o pare grande, abaralhando as pressuras Levantando os quero-quero e espantando a saracura Assobiando um chamamé, lá se vai o seu pare Rio Grande é bueno, Rio Grande é chucro Fundão de campo, da Rio Gaúcho Rio Grande é bueno, Rio Grande é chucro Fundão de campo, da Rio Gaúcho A pelega má se abrindo, sobre a campanha maneia Na frente a mala com os bichos, atrás meia riz de oveia Um tirador chamuscado, de queimadura de laço Um mangorretudo a batalha e um codijo no espinhaço A bombacha remendada, contrabandeada de ajá Tirador de fleco grande, fazendo xarachachá Lá se vai o pare grande, abaralhando as pressuras Quando a silhueta se some, vejo o Rio Grande ir embora Assobiando um chamamé, lá se vai o seu pare Rio Grande é bueno, Rio Grande é chucro Fundão de campo, da Rio Gaúcho Rio Grande é bueno, Rio Grande é chucro Fundão de campo, da Rio Gaúcho Assobiando um chamamé, lá se vai o seu pare Rio Grande é bueno, Rio Grande é chucro Fundão de campo, da Rio Gaúcho Rio Grande é bueno, Rio Grande é chucro Fundão de campo Caiu Gaúcho Caiu Gaúcho Caiu Gaúcho Caiu Gaúcho Eu sou pobre, 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 tchê E a coisa anda ruim Eu sou pobre, 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 tchê Ninguém tem pena de mim Esta maleza da gente parece que não tem fim Eu ando pobre do troco, ando louco sem dinheiro Metendo as fuças no mundo que nem porco no chiqueiro A gurizada lá em casa tá comendo pão com banha Eu penhorei a minha gaita por meio litro de canha E tu aí, e tu que me compreende, ó meu Essa é pra ti que anda mais mal do que eu Eu sou pobre, 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 tchê E a coisa anda ruim Eu sou pobre, 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 tchê Ninguém tem pena de mim E esta maleza da gente parece que não tem fim Eu sou pobre, 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 tchê E a coisa anda ruim Eu sou pobre, 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 tchê Ninguém tem pena de mim E esta maleza da gente parece que não tem fim Eu sou pobre, o meu rancho é um barraquinho na vila Quando inventaram a miséria, nós já estava na fila Meu cavalo de carroça chega a chorar, é tão feio Nós os dois temos um barraquinho na vila E tu aí, e tu que me compreende, ó meu Essa é pra ti que anda mais mal do que eu Eu sou pobre, 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 tchê E a coisa anda ruim Eu sou pobre, 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 tchê Ninguém tem pena de mim E esta maleza da gente parece que não tem fim Eu sou pobre, 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 tchê Eu sou pobre, 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 tchê E a coisa anda ruim Eu sou pobre, 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 tchê Ninguém tem pena de mim E esta maleza da gente parece que não tem fim Além de pobre, eu sou feio, louco, velho e moro longe Pra lá do raio que o parta é a vila que nós esconde Pode até me condenar e me chamar e desnob De tanto andar na maleza De tanto andar na maleza tenho nojo de ser pobre E tu aí, e tu que me compreende, ó meu Essa é pra ti que anda mais mal do que eu Eu sou pobre, 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 tchê E a coisa anda ruim Eu sou pobre, 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 tchê Ninguém tem pena de mim E esta maleza da gente parece que não tem fim Alô, Saldanha! Tô te trazendo um charque de oveia Tordo lá da fronteira Faz um carreteiro pra nós, tchê Eu corto um charque a capricho Pego a panela campeira Sempre tenho carne buena E o arroz lá da fronteira Atiço o fogo de chão Que a trempe tá preparada O charque fica fritando Enquanto eu vou na aguada Logo volto da vertente Trazendo a água mais pura Meto a cambona no fogo Até o ponto da fervura Boto o arroz na panela Que há tempo foi escolhido Depois de uma meia hora Devidamente escorrido Boto três colheres de banha Que é pra não mudar no fundo Segredo que eu aprendi Pelos galpões deste mundo Dente de alho e cebola Sempre ajudam no tempero Meto água e salagosto E vou calmando o braseiro Não passa vinte minutos Já tá pronto o carreteiro É só prova É só prova É só prova Hoje vamos forrar o bucho Chega da água na boca Um carreteiro gaúcho É só prova É só prova É só prova Hoje vamos forrar o bucho Hoje vamos forrar o bucho Chega da água na boca É um carreteiro gaúcho 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 É só prova 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 Hoje vamos forrar o bucho Chega da água na boca Um carreteiro gaúcho É só prova 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 Hoje vamos forrar o bucho Chega da água na boca Um carreteiro gaúcho Fim de semana calçou uma bambucha lisa Pois quem entende de bocha tem que saber onde pisa Bate pontinho com a mesma facilidade Não respeito o adversário da campanha e da cidade Barro calcário nunca tive preferência Pois as caídas da cancha conheço como a querência Em caixa lisa eu topo qualquer parada Sempre atirando de seco Não perco bocha queimada Um negro véio atende o balcão da copa E sempre que eu canto um tiro Já salto batendo a bota Vale uma serra ou mesmo trago de canha E a filha do negro véio Sempre sorrindo-se a sanha Meta tiro e meta ponto Eu tô virado no tocha Tenteando um jogo de amor Campeando um jogo de bolcha Lá vai meu ponto Vai chegando no barulho Lá vai meu ponto Vai chegando no barulho E a morena do bolicho Marca dois pontos pra mim Quem joga perto eu chamo de braço curto Porque quando eu troco as quatro é mais ligeiro que um furto Lá no transporte eu me vou pendendo pro meio E até o primeiro quadrado ninguém me bota os arreios Lá no fundão é que mais gosto do jogo E a cada tiro que eu dou Saltou uma x-pone e fogo Abasso o som e não jogo com bagaceira Não aceito uma forma e não troco de cabeceira Um negro véio atende o balcão da copa E sempre que eu canto um tiro Já salto batendo a bota Vale uma serra ou mesmo trago de canha E a filha do negro véio Sempre sou indústria sanha Meta tiro e meta ponto Eu tô virado no tocha Tenteando um jogo do amor Campeão do jogo de rocha Lá vai meu ponto Vai chegando no barulho Lá vai meu ponto Vai chegando no barulho E a morena do molixo Marcado em ponto pra mim Lá vai meu ponto Vai chegando no barulho Lá vai meu ponto Vai chegando no barulho E a morena do molixo Marcado em ponto pra mim Lentas e lerdas as carretas sonem Nas curvas longe e na distância além As léguas largas que as carretas comem Voltam na poeira que da estrada vem As léguas largas que as carretas comem Voltam na poeira que da estrada vem Resmungam, rangem, é pesada a carga Anelas mágoa pelo que se foi Mas vão rodando, resmungando amargas Rodados grandes magrelões os bois Mas vão rodando, resmungando amargas Rodados grandes magrelões os bois Pesadas caras, léguas amargas Distâncias largas, chorando vão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Vão lentamente, tristemente embora Quase sumindo na distância e além Saudoso delas o silêncio chora Vão carregando o que mais quer o bem Saudoso delas o silêncio chora Vão carregando o que mais quer o bem As léguas cortam machucando o fundo Levam na estrada o castigado chão Levam querências para o fim do mundo Lentas carretas que já lá se vão Levam querências para o fim do mundo Lentas carretas que já lá se vão Pesadas caras, léguas amargas Distâncias largas, chorando vão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Pesadas caras, léguas amargas Distâncias largas, chorando vão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Pesadas cargas, léguas amargas Distâncias largas, chorando vão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Longe e depois choram os dois Carretas boas, rastros no chão Longe e depois choram os dois São três semanas de tropa, de Santana ao Itaqui De Ponteiro o véio Ari, negro, guapo e xangueador Vai culatriando seu flor, capataz destestorena Que faz dueto das chilenas com os flecos do tirador Chapéu grande desabado, e um poncho carnal vermelho Um corredor de esparelho, e um redemônio de guampa Zebo cruzado com pampa, vaca de cria e falhada Tropa estendida na estrada, e um véio pago na estampa Vou no fiador meu patrício, taureando com esta coplita Que se desata a solita, rondando sobre o xergal Parece um baile bagual, no tilintar das chilenas Lembra daquela morena, me esperando no portal Vamos reunir o pessoal, que hoje a noite é de ronda Cantar pro gado bagual, antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal, que hoje a noite é de ronda Cantar pro gado bagual, antes que a lua se esconda Era, 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 era boi Era boi, era boiada Era, era, era boi Era boi, era boiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada São três semanas de tropa De Santana e Itaqui De ponteiro venho ali Negro, guapo e xanguador Vai colatriando seu flor Capataz desses torenas Que faz dueto da chilena Com os flecos do tirador E o fenício lava a alma Num trago largo de vinho E um toso de passarinho Ficou bonito no ruano Sobre o basto castelhano Leva a ânsia galponeira Detropear a vida inteira Os seus próprios desenganos Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pro gado bagual Antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é de ronda Cantar pro gado bagual Antes que a lua se esconda Era, era, era boi Era boi, era boiada Era, era boi, era boiada Era, era boi, era boiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Era, era, era boiada Era, era boi, era boiada Era, era boiada